Olá, meu nome é Leoberto Branquer, eu sou o juiz de Direito e sou o coordenador das formações em Justiça Restaurativa aqui na Escola Superior da Magistratura da Ajuris. Estou aqui para convidar você a se inscrever, a fazer parte da formação em Círculos de Construção de Paz, metodologia inaugurada no Brasil através de iniciativa da nossa Escola da Magistratura, quando trouxe no ano de 2010 a professora Kei Pranes ao Brasil pela primeira vez e por mais duas vezes a professora esteve conosco, ela foi responsável pela formação da equipe de base dos facilitadores da Justiça Restaurativa no Rio Grande do Sul e também no ano de 2012 por uma formação específica de um grupo de instrutores que hoje compõem o corpo docente da Escola da Magistratura. Foi aqui nessa escola onde nós demos os primeiros passos aprendendo, refletindo, praticando, discutindo, crescendo na aprendizagem da Justiça Restaurativa que nós encontramos com essa metodologia e é aqui que nós convidamos você a vir se encontrar com essas modalidades de práticas. São modalidades de práticas aplicáveis à resolução de conflitos violentos como crimes, como situações extremas, como suporte a pessoas em drogadição, como suporte a pessoas egressas do sistema prisional, mas também, e esta é uma das razões da escolha dessa metodologia, eles são praticáveis em facilitação de diálogos em situações preventivas, como círculos de fortalecimento, de vínculos familiares, círculos de integração de equipes de trabalho ou círculos de construção do senso de comunidade. São oportunidades muito amplas de aplicação e nós temos certeza que essa formação vai atender aos seus objetivos. Seja bem-vindo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto